Os idosos são valiosos. Os idosos são escolas de vida. Até nas doenças e limitações da idade, nos ensinam o que a vida é. A esperança radiosa do jovem está na sabedoria tranquila do idoso. Dar valor ao idoso é fortalecer a humanidade. Padre Vítor Melícias, Presidente de Honra da Confederação Internacional das Misericórdias. Legenda Adriana Zanotto